Fala galera, Coelho aqui, sejam bem-vindos a mais um cinema dos memes e meu Deus, Martina, tudo bem? Tudo ótimo, estava muito ansiosa mesmo. Cara, que da hora, prazer te conhecer. Eu imagino que eu tô tão curioso quanto a galera que assiste esse canal. Me conta coisas, coisas, como que você tá? Tô muito bem, eu te conheço há muitos anos, muitos anos mesmo, então pra mim é um baita prazer, prazer demais, assim. Eu acompanhei muito o seu canal e disse, ó, eu acho que mudei muito a minha vida, eu parei de acompanhar tanto assim. Mas aí eu comecei a... eu tava pesquisando sobre o meu nome e eu vi que tu reagiu à minha topagem no rosto. Ah, você é dessas. Sim. Você fica olhando o que falam sobre você. O que que você acha que falam? Cara, tá parecendo um podcast já, mas achei da hora. Acho que falam muita merda, mas algumas coisas boas traem. Manda tomar no cu. Eu mando, na maioria das vezes. Pô, que da hora, muito obrigado a aceitar participar. Inclusive, tipo, de verdade, quando eu falei que ia gravar contigo, a galera ficou, meu Deus do céu, o que que você vai falar com ela? E eu vou te mostrar memes. Pode ser? Pode. Seguinte, você também me mandou meme, tá? Vai ser uma troca. Vocês vão ter que avaliar aí qual é o melhor. Vamos lá. Eu, quando acordo cedo e fico olhando pro nada sentado na cama. O que é que ele tem essa postura horrível? Postura de camarão. Você nunca teve? Me julgam por ter uma postura exatamente ou pior que a dele. Eu chamo isso de postura gamer. É porque, assim, você tá tão cansado que você só se solta e você fica assim, ó. Você é aquela pessoa que você fica assim, ó. Você senta aqui igual o David Jones. Já viu o David Jones sentando? Deixa eu ver. Meu Deus. Quem senta assim? Sabia que o Justin Bieber... Eu posso ter falado uma fake news, tá? Mas foi o que me disseram. O Justin Bieber, ele fez um curso, que existe curso pra isso, pra ele ter a postura. Porque pessoas famosas são pegas exatamente em cenas assim e elas têm que ter postura. E aí elas sentam direitinho. Nossa, ser famoso é muito difícil, pelo amor de Deus. Deus, cara, é sério. É que nem o Filky no BBB. Sim. Dando oi pro meu amigo, mas o saco dele tá de fora. Por que que o saco dele tá de fora? Porque ele gosta, é. Porque, assim, não sei se você tem saco, mas, assim, esquenta muito. O saco foi feito pra fora do homem porque ele tem que refrigerar. E aí, tipo, às vezes a calça esquenta. Daí os caras tiram o saco pra fora. Mas aí a polícia chama de atentado ao pudor. Mó errado isso, não é? Sim, meu. Inclusive, eu, quando fico com calor, quero ficar com os peitos pra fora e não dá. Imagina numa Casas Bahia. Eles vão mandar você embora, tá entendendo? Vou. Ridículo, ridículo. Eu acho que, assim, tinha que acabar o governo. Olha o resultado, olha o resultado, olha o resultado, rapaziada. Ó, ó. Ficou bom, mané. Ficou filé, mate. Dá pra ver tudo lá? Ó. Meu Deus, que brilho. Eu quero que você me explique essa dúvida. Por que os mecanimais ainda não consertaram a Torre de Pisa? Uma dúvida que sempre temos é, por que a Torre de Pisa é torta? E outra, porque o governo da Itália ainda não chamou os mecanimais para endireitar ela. Rex poderia fazer o serviço facilmente em seu modo trator. Era só levantar por um lado, enquanto Sasquatch puxava pelo outro. Meu Deus, é tão simples para as reformas do governo italiano. Caso necessário, o unicórnio poderia ajudar, dando mais um empurrãozinho. Mas o real motivo disso ainda não ter sido feito, é que o governo sempre fez propostas para trabalhar por empreita. Mas os mecanimais preferem trabalhar por dia, segundo Rex. Tá entendendo? Ele gosta de fazer seu serviço bem devagar, sem pressão. E ele precisa de três horas de almoço para poder degustar bem seu marmitão. Mas, meu, você não acha justo? A Torre de Pisa tá torta até hoje. Ajudem. Você acha justo? Os mecanimais estão querendo ajudar. Ninguém faz nada. Essa bosta de governo. Mãe, o que esse menino tá fazendo que tá demorando o chuveiro? Eu. Não tem segredo. Provavelmente você não vai entender. Esquivou. Eu tô aqui com o cara, ó. Ó, esquivou. Saiu, finalizou. Gancho, direto, cruza. É assim, caralho! Entendeu? E faz o peido. Faz o peido? Não, não. É porque o homem, ele fica brigando com o chuveiro pra terminar a luta. É uma coisa que a gente tem de instinto. Eu realmente nunca fiz isso. Pergunta pra ele se ele já fez. Não precisa falar nada. Só pergunta pra ele. Só pra ele falar que sim. Eu tenho certeza. Ô, Gabriel! Vem cá! É sério. Pergunta se ele já brigou no chuveiro. Já lutou com o chuveiro? Pra, tipo, imaginar uma briga. E tu ganhou? Sim. Tá vendo? É uma coisa masculina natural. Você tá entendendo? No chuveiro eu só choro. Imagina um inimigo natural e aí você fica assim... Eu tentava ser isso hoje. E bom, rapaziada, chegou a hora da gente falar do nosso patrocinador aqui, a Blaze. A Blaze, pra quem não conhece, é uma plataforma de jogos adultos, ou seja, pra você que tem mais de 18 anos. E lá você vai encontrar vários jogos, onde você pode tanto ganhar quanto perder. Mas lembrando, são jogos pra maiores de 18 e tem a responsabilidade na hora de jogar. Fechou? E se for sua primeira vez na plataforma, você pode usar o cupom TOCA. O cupom TOCA, ele vai te dar um bônus de até mil reais e 40 rodadas grátis. Pra depois de trás, você pode usar o Pix. O valor mínimo é de um real. Cai na hora a grana. E inclusive, a plataforma tem suporte 24 horas. Então qualquer probleminha, eles vão resolver pra você, beleza? Mas enfim, hoje eu vou te ensinar como funciona o jogo Crash 2. Bem tranquila que você vai escolher o valor que você vai jogar naquela rodada. E assim que iniciar a rodada, o foguete vai começar a subir. Só que lembra de parar antes dele crashar, tá? Porque senão você perdeu. Se você parar antes dele crashar, você ganhou e pronto. Inclusive no Crash 2 tem rodadas bônus aleatórias. Ou seja, elas acontecem de forma aleatória ali. Caso você esteja numa delas, os seus ganhos vão ser dobrados no final daquela rodada, sacou? Lembra de jogar com responsabilidade, tá? Mas também não esquece de usar o nosso cupom TOCA pra ter aquele bônus de boas-vindas. E pra retirar é bem simples. Você clica na sua conta, vai em sacar, escolhe a melhor forma pra você e pronto. Então por momento é só isso. Acho que vocês entenderam. E agora bora voltar de meme? Minha mãe, quando eu recebi meu primeiro salário de jovem aprendiz. É o seguinte, tá aqui a conta do mês, tá? Quando você tá morrendo aqui, já faz muito tempo que não paga o Lugão. E assim, tem vacina, tem ração, você não paga nada. Então talvez... Carinha dele. Doidinho. Vítimas de cyberbullying, a vez de apertar o botão de boas-vindas. Já sofreu cyberbullying? Já, já sofri cyberbullying. E o que você fez? Chorei. Quer contar ou não? Não, não precisa contar, é muito triste pra falar aqui. Matou a pessoa? Joguei uma pedra na boca dela. Ela quebrou um dente. Venceu, é isso? É só vencer? Concorda? Ser fiel é muito difícil. Ser fiel. Pois é, né, meu? Eu acho que o homem, quando ele tem um relacionamento com a outra mulher, vai conversar com ele, ele tem que, tipo, empurrar ela e falar, eu tenho esposa e sair correndo. Mas às vezes falam que isso é agressão física. Se tu é um homem casado... Vale? Vale agressão. Eu queria uma avaliação dessa música aqui. Ela quer roler na minha silverada. Ela quer roler na minha silverada. Ela quer roler na minha silverada. Eu não sei qual é a parte pior. Tu sabe? Eu escutei essa música algumas vezes porque eu queria no meu Spotify. Sério? Sério. Mas, tipo, só pelo refrão, assim, que eu achava muito engraçado. Mas a música é muito ruim, com todo respeito, aí a música... Você já procurou tratamento psicológico? Já, mas não curou. Se o seu marido aparecer com um PS5 em casa, saiba que ele não ganhou da igreja. E sim, ele assina o meu privacy. Eu estou sorteando para um dos meus assinantes um PS5 novo, lacrado na caixa, que vai ser enviado diretamente pra você. Para concorrer, basta você assinar o meu privacy, que está apenas R$14,99. Além de ter acesso ao meu trabalho, você vai ter a chance de concorrer a esse prêmio incrível. E se você, por um belo acaso, não quiser um PS5, você pode retirar R$4.000. Então, você tem direito aí a dois prêmios incríveis. Estou esperando vocês. O sorteio vai ser feito dia 1 de março, então vocês têm aí 11 dias pra participar. E boa sorte. Mas é o seguinte, rapaziada. Ela está fazendo um sorteio de um PS5 lá. Clica no link da descrição aí, vai estar aí, ou então no card aqui. É nóis. Qual canal você mais assiste no YouTube? Eu consumo muito pouco o YouTube. Tá, você assiste série. Tem um canal que eu gosto bastante do YouTube, que agora é tipo... Porque eu estou muito burro ultimamente, não estou nem lendo livro, nem. Aí tem um canal que se chama Meteoro Brasil. Meteoro esquerdista, olha. Pode ser uma série? Pode. Um dia, Verônica. Um dia, Verônica? É do quê? É muito foda, caralho. É muito foda. É a melhor série que eu já vi. É uma série brasileira que fala sobre uma escrivã. Ela, tipo, descobre que um policial está, tipo, cometendo um crime. E aí, eu não sei explicar. Você tem que ver o trailer. Mas é a melhor série que eu já vi. Hum, música. Hum, Dodge Ram. Não, não. E agora vai virar o jogo, porque eu vou olhar os memes que você me mandou. Mas seja viva, ele é incrível. Olha só, já vira alguém aí, com o estilo, você vai... Osme, tudo bem? Bem, obrigado. Ô, Pris Borrell, né? Na manheira? Na manheira e na casa. Olha, desculpa por interromper o teu andamento, mas eu te vi com o cabelo loiro. Você é a toaista? Sorte, eu estou mais. Você canta? Danche e canta. Ele cantando é tão fofo. Quero te ver a dança em um posco. Pelo Deus, meu Deus, meu Deus. Zezuais, Zezuais. Parece muito. Mulher desse tempo só foi dousa. Eu queria ser amigo deles. Eu, muito engraçado. A cerca do sexo ocasionado. Quê? Pegas, estás numa discoteca ou numa, não sei, tinha tempo. Conheces a dama agora e saí dali mesmo naquele dia, bimba. Ô, rapaz, você viu com cara de ator pornográfico ou quem? Hã? Eu tenho que comprar um micátio e você vem me perguntar sexo ocasionado. Que maneira que eu faço filme pornográfico? Ô, você se viu na revista, viu minha cara, apesar que você leu. Ninguém com isso. Ninguém com isso, eu não sei. Essa questão, senhor. Estou gostando de saber, tia. Essa questão, você me conta aqui. Eu estou comprando um bolinho, não se meti com ninguém. Vai me falar de sexo. Isso mesmo é coisa que se faz no outro. Mesmo assim, é bom. Depois que eu vou no país, dá a mudar, assim. Eu estou comprando um bolinho. Sexo, meu mulher, você me pergunta aqui depois. Tadinho. Não, mas não precisava, os senhores... Eu tenho uma informação muito boa. Sobre ele? Não, vão lançar o sexo ranqueada e vai ter novos buracos. Mas é uma DLC. Eu estou falando nerd, só para te confundir mesmo. Eu não entendi nada. Dia 24 de janeiro de 2024, ela recebeu dinheiro para fazer aquele crime grave de a mão dela ir a um determinado órgão do corpo. Vamos lá, taser. Você vai morrer em 2024, burra. Você vai morrer em 2024, burra. Nossa, eu ia me matar. Ela fez isso. Eu ia me matar. Ela mandou sobre a vida. Para, burra. Para, burra. Burra. Ô, Martina, de verdade, primeiro, eu queria agradecer por... A gente ainda está envergonhado, assim, de... A gente mal trocou a ideia de começar a gravar aqui. Valeu por participar, topar, colar aqui. Foi incrível. Os meus memes foram melhores que os teus. Eu juro que se rolar uma próxima, eu vou trazer uns bons. Mas é porque eu ainda não sabia o seu tipo de meme, tá ligado? Memes fodas. Muito obrigado. Você foi muito foda. Toca aqui, ó. Obrigada. E, rapaziada, por favor, deixa o like. Se quiserem a Martina aqui, mais uma vez, por favor, comenta aí. Tu é muito gente boa. Prazerzão te conhecer, viu? Serão, meu. Estou realizando um sonho aqui. Nunca imaginei que isso acontecesse. Muito obrigada, Martina. Ah, valeu. Muito obrigado. E vocês também. Toca aí. Um abraço. Se cuida. E tchau. Fui. Tchau. Tchau.